Ele é bonitão, ele é gostosão, ele é explosão, é o Paulo Nego Vamos acordar esse prédio Ô filhotinho, quando você puder, liga aqui pro papai Ô diarreia, liga essa porra aqui pra mim, caralho Já tá ao vivo há muito tempo, pai Ao vivo? Você tá querendo me fuder, moleque? Puta que pariu, o que eu vou dizer ao vivo? Caralho As pessoas tão reclamando que eu tô gravando de óculos, não vê meus olhos Ah, vai tomar um cu É, mas eu vou tirar só pra você ver Essa porra tá ao vivo mesmo? Bom, hoje eu fui no centro da cidade de ônibus Fui pro ponto de manhã cedo Fiz sinal pra uns três ônibus, fé da puta dos motoristas Não pararam Só porque viram que era um velho que ia pegar o ônibus e não ia pagar passagem É uma merda isso Falta de respeito com os idosos Filhos da puta Até que um ônibus parou no ponto pra descer um passageiro Eu ó, pulei lá pra dentro Como sempre, lotado Fui direto nas cadeiras dos velhos E não tinha um assento vazio Aí eu fui olhar E não tinha um deficiente físico Uma mulher grávida Um idoso Sentado Só menino sarado E menina nova Lá sentado E o que é pior Fingindo que tava dormindo Pra ninguém incomodar Ah, mas me deu um ódio desses filhos da puta do caralho sem educação Deu vontade de partir pra cima deles Esguelar esses desgramados Aí eu me lembrei de uma arma química que eu tenho que podia me ajudar Olha, o meu peido Olha, o meu peido fede tanto Mas tanto Que nem eu consigo chegar perto quando eu peido Nossa senhora Engraçado que antigamente quando eu era mais novo Eu entrava pra dentro do cobertor E peidava Cheirava aquilo E até tragava Hoje só de pensar nisso me dá náusea Me dá ânsia de Aí eu pensei Ah, mas esses filhos de uma égua Vão se ver comigo E aí o que eu fiz? Subi no degrauzinho do ônibus Pra pegar aquelas cordinhas que ficam mais lá em cima E minha bunda ficou praticamente na cara dos fudidos Eu olhei, mirei bem E soltei aquela bufa Catinga! Foi um drama dentro do ônibus Socorro! Entra o senhor! Isso é coisa do terrorista barbudo E era mesmo Coisa minha Com muito orgulho No primeiro ponto Saltou uma leva, né? E eu fui sentado Pude até esticar as pernas Mas acontece que estava demorando a andar o ônibus Eu falei Ô motorista! Caralho! Vambora, porra! Eu fui lá Cadê ele? O motorista fugiu também Filho de uma puta! Ah, foda-se! Pelo menos esses putinhos Vão aprender a sentar na cabeça do caralho Ao invés de sentar nas cadeiras reservadas Eu agora só vou andar de ônibus E essa turma que me aguarde Falta de respeito De educação De amor ao próximo Eu quero que vocês vão se fuder Seus filha da puta! E cagão é a puta que te pariu! Cagar é bom quando a gente tá em paz Ouvindo na água o som Que a merda caindo faz Cagar molinho, cagar durinho, cagar sortinho De qualquer jeito, de qualquer maneira Até quando é caganeira Cagar é bom, é muito bom Cagar é bom demais Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Ti-plop, 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 ti-plum Ti-plop, ti-plum Delícia!